Música Música Bem-vindos no Almawal. Toda sexta e sábado temos jantar com show cantora árabe, dançarinas, dançar árabe, folclore, dança do ventre. Bem-vindos no Almawal, casa dos artistas árabes no Brasil. Estamos aqui perto de Sao Joaquim, metrô Sao Joaquim, aclimação, rua Bueno de Andrade 517, telefone 964-1122-60. Vem aqui no Almawal, estamos aqui esperando você. Vem convidar amigos, família que vai gostar. Música